Anos atrás, britânicos e europeus exportavam lixo para a África e também para o Brasil. Agora, eles mudaram de especialidade. Eles querem exportar seres humanos. Isso mesmo, o governo conservador britânico promulga uma lei no qual pessoas que estão dentro do território britânico, em situação de refúgio, em situação de perseguição, que chegaram lá ilegalmente, vão ser colocadas em aviões e enviados para um país africano. Eu vou explicar em detalhes qual é esse país e por que da escolha desse país. E a escolha desse país pode arruinar a vida dessas pessoas que estão vivendo na Inglaterra. Mas antes, eu peço de coração que você vote no Geografia no Premium e Best. Gente, é a primeira vez que eu participo. Nós estamos bem posicionados e podemos subir ainda mais. A eleição vai até dia 6 de maio, então, cara, vote agora. E você pode votar quantas vezes você quiser diariamente. Fico, mas muito agradecido mesmo se você gosta do meu trabalho. Aqui na descrição tem um link, nos comentários, nesse QR Code aqui. Isso mesmo que você escutou. Pessoas, independente da idade, que estão ilegalmente dentro do território britânico, vão ser enviados sumariamente para a África. É uma lei promulgada por essa figura aqui, ó. Rinchi Sunna, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Uma lei que vai custar bilhões de dólares para o cofre britânico, já que esse país africano assinou um acordo com os britânicos. Olha, eu recebo X número de deportados em troca de bilhões de dólares. A Grã-Bretanha, que fez o que fez com a África durante séculos, continua comprando os países africanos. Continuam financiando governos autocratas, governos ditatoriais, que perseguem minorias dentro desses países da África. E esse é um país marcado por uma grande tragédia. Tá, quem é Rinchi Sunna? É muito incoerente, né? Uma pessoa que é um imigrante, já que seus pais são indianos, e emigraram da África Oriental em direção à Grã-Bretanha. Lá, ele se tornou um cidadão britânico, cursou as melhores universidades e ingressou na carreira política, chegando no topo, sendo o primeiro-ministro. Ele que tá batendo firme em cima dessa lei. Mas calma, essa lei não é dele. É de outra figura emblemática do governo britânico, que é Boris Johnson, o antecessor de Rinchi Sunna. Isso mesmo, Boris Johnson, aquele que na época da pandemia fazia festas regadas a álcool na residência oficial do líder britânico. Ah, Gia, mas qual é esse país que vai ser enviado aí mais de 7.500 refugiados? É esse daqui. Esse pequeno país na parte central do continente africano. Vamos fazer uma análise geográfica aqui, ó, bem simples e didática. Primeiramente, países que não têm saída pro mar, eles têm aí um revés econômico, já que para importação e exportação é necessário utilizar outros portos. E esses países, eles sempre estão ali em rusgas com os seus vizinhos. Consequentemente, só pela localização geográfica de Ruanda, você já deduz que é um dos países mais pobres do continente africano. Apesar de Ruanda ter melhorado seus indicadores econômicos nos últimos anos, ainda é um país, mas muito, mas muito pobre. É uma democracia, entre aspas, é um sistema do semipresidencialismo. E o presidente de Ruanda, que governa o país, que fez essa negociata com os britânicos, que assinou o contrato, está no governo desde 2000. Então, é aquela democracia que a gente conhece dos países africanos. Tá, Jean, mas então não é tão ruim, tem um governo instituído. Tá, Ruanda, historicamente aí, tem uma marca muito, muito triste na sua história. Em 1994, enquanto nós, brasileiros, estávamos comemorando o tetracampeonato da Copa do Mundo, a Europa estava numa guerra sem fim, lá nos Balcãs, a guerra entre Sérvio, Montenegrinos, a África estava passando por uma das maiores carnificinas que nós já vimos na história, o massacre de Ruanda, que em 100 dias, mais de 800 mil pessoas foram mortas, mortas, mortas por uso de arma branca. As pessoas invadiam as casas em Ruanda e matavam o outro com facões, que eles utilizavam na área rural. Pós-Segunda Guerra Mundial, foi a maior carnificina, o maior genocídio que a gente já teve na história da humanidade. Mas por que aconteceu isso? Os belgas bateram em retirada, deixaram o país na mão dos Tutsis, que era uma das três etnias que viviam nessa região. Nós temos os Tutsis e os Utus. Os Tutsis têm traços fenótipos mais próximos do branco europeu. Então, o nariz mais fino, o olho menor. Isso foi levado em consideração pelos belgas, que falaram, olha, eles são mais evoluídos em relação aos Utus, vou entregar o país para eles. De uma forma didática, foi assim que ocorreu a entrega do governo para um grupo que era minoritário. A maioria, o Tutsis, não aceitou isso. E aí nós tivemos ali um embate entre Tutsis e Utus. A ONU lavou suas mãos, os belgas lavou as mãos também em relação ao conflito. E aí nós tivemos uma carnificina absurda. A hora que caiu a ficha do mundo, tinha mais de 800 mil pessoas mortas, fora as outras atrocidades que são impublicáveis aqui no YouTube. É esse país que assinou esse contrato para receber esses africanos que estão de forma ilegal na Grã-Bretanha. No momento que você vai pegar um africano vindo do Burundi, ou vindo do Congo, ou vindo do Senegal, do Sudão, de Botsuana, de Moçambique, você pega essa pessoa, coloca ela dentro de um avião e coloca ela em Ruanda. Primeiro, ele não é da tribo pertencente aos ruandeses que vivem ali. Ele vai ser visto como um estrangeiro. ele vai ser o quê? Totalmente excluído. Ele não vai ser incluído dentro da sociedade ruandesa. O que ele vai fazer? Ele vai viver ali em Ruanda, que já é um país pobre. Ele vai voltar para o seu país. No momento que ele voltar para o seu país, ele vai continuar sendo perseguido. Já que ele é um refugiado. Estou falando em cima da lei. Ele é um refugiado. Ele está tentando provar isso dentro da Inglaterra que ele recebe perseguição. Ele não é um imigrante. Fora, se essa pessoa permanece ali em Ruanda, ele vai ser o quê? Perseguido. Ele vai ser marginalizado, excluído dentro da sociedade. E isso pode culminar em outro problema de ordem social. Esses grupos que vivem ali vão enxergar esse cidadão do Sudão, por exemplo, como um inimigo. Como algo que não deve estar ali. Você está vendo as implicações? Fora que o governo britânico ele assinou diversos tratados. E esses tratados foram rasgados. O que a gente está percebendo no mundo é isso. Todos esses tratados que foram assinados pós Segunda Guerra Mundial, hoje, não tem valia nenhuma. Aliás, o Conselho de Segurança tem valia hoje, né? As pessoas passam por cima do Conselho de Segurança, que é um dos órgãos máximos ali, regulatórios e de decisão sobre as questões geopolíticas globais. E a Grã-Bretanha, olhando o seu umbigo, está passando por cima. Aí a pergunta é, mas o Brexit, ele não ia resolver esse problema de imigração? Percebe-se que não. E eles estão tomando outras ações e ações totalmente contrárias às questões que envolvem os direitos humanos. Lembrando você, que eu acho que pode ter um posicionamento contrário a tudo isso que eu falei, lembro você que a pobreza da África, muito da pobreza da África, quem causou foi os britânicos. Se você acha que o Império estadunidense é o Império Usurpador, veja o que a Inglaterra fez com a África. Veja o que ela fez com a África. Eu acho que ela é responsável por tudo o que ela fez. Agora, carregando um pouco da minha opinião. Desce o dedão no like, se inscreva, é um canal de educação, precisa muito do seu apoio. E, gente, vote se você gosta do meu trabalho, se você gosta das minhas opiniões, das minhas análises geográficas, históricas. Professor Geangrafia, cara, lá no Prêmio Ibest, aqui na descrição, nos comentários. Gente, é muito importante para nós. E a gente fortalece essa corrente dos debates sérios sobre as questões globais. Desce o dedão no like, coloque aí seu comentário, eu sempre comento, estou sempre ali interagindo com a educação. Valeu, pessoal. Tamo junto.